Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje estamos aqui na nossa casa de veraneio, né? E demos uma passadinha aqui na academia aqui do condomínio, né? Condomínio bem equipado, direitinho. E... Bom, musculação hoje deixa para outro dia, né? Musculação deixa para outro dia. Hoje nós vamos mergulhar aqui na piscina, curtir um pouquinho o dia aí, tirar um repouso, né? Não! Estou aqui com meu filho, opa! Estou aqui com meu filhote, as meninas também vieram. E hoje, né? Os trens vão ficar um pouquinho de lado, hoje é dia de relaxar, né? Aproveitar o carnaval. Beleza, pessoal? Grande abraço a todos!